O que mais te faz falta se você tem o sol e a lua? O que mais te faz falta se a beleza do sol é de graça? Se você tem o sol e a ilusão se acorda com a luz e o amor E o meu amor te faz um calor o que mais te faz falta Luz clarita, luz clarita e na escuridão eu busco uma luz Uma lágrima se torna flor Luz clarita, luz clarita Com o amor que há no seu coração Uma lágrima se torna flor Luz clarita Luz clarita, luz clarita e na escuridão eu busco uma luz Luz clarita e na escuridão eu busco uma luz E o sol e a ilusão eu busco uma luz